Com a alegorizada Hayara que beleza e de volta a Fallout com mais um guia pra vocês e dessa vez mais uma arma única no jogo Uma Sniper como foi me pedido e aqui em Salem aonde eu estava me encaminhando quando me deparei com o Museu das Bruxas Aquela missão do Deathclaw que vocês conferiram no outro vídeo e se não viram por favor deem uma olhada no canal porque vale a pena Aqui também vai levar uma outra arma única mas esse assunto pra outro vídeo Agora aqui em Salem como vocês podem ver bem ao canto do mapa você pra mim vai ter que caminhar um bocado seja lá de Sanctuary ou então de Diamond City É bem ao extremo passando ali pelo museu aonde eu estava no outro vídeo e chegando aqui você vai se deparar com todos esses Mildurkers aqui Uma vez que você mate pelo menos 3 deles um maluco redneck gritando de cima do telhado vai liberar a porta pra você E aí você vai trocar uma ideia com ele Ele abriu a porta, entra na casa e vai direto pro subsolo Que ele montou um bunkerzinho lá pra ele e vai contar a história de como ele se virou em Salem sozinho Ele e a Heva, nem tão sozinho Porque ele trata a arma como se fosse uma pessoa É um maluco de primeira e a gente vai ganhar uma igualzinha se não um melhor Que ele também construiu com as próprias mãos Mas isso não sem antes ele explicar que pela barulheira que a gente fez vai ser necessário reativar as turrets de defesa da cidade Já que ela é constantemente invadida por insetos e Mildurkers Então é esta a nossa missão São 5, é jogo rápido Uma vez que você sair da casa basta ele colocar em miscelânea e rastrear porque vai aparecendo no seu mapa a localização de todas elas Logo no prédio aqui em frente Vai ter, como em todos os lugares durante esse trajeto Mildurkers Lembre-se de atirar embaixo do casco deles e ter uma arma de alto DPS Que atire bem rápido, vai ser bem mais eficaz pra você Aqui tem duas, ok? Logo ali no segundo andar tem uma Onde você irá ativar o... Nosso querido nos deu uma senha Então basta a gente colocar a senha, ativar e ao lado dessa aqui ainda tem uma mina de tampinhas O que é legal O que mais tarde também a gente vai encontrar um outro item numa outra destas aqui Sempre vale a pena dar uma olhada em volta, não é mesmo? Nesse mesmo prédio tem uma outra turret ao lado Não esqueça que senão você vai ficar perdido procurando São duas no mesmo prédio mesmo É, então já aproveita e faça as duas de uma sua vez pra agilizar Bom, além disso lá embaixo você vai encontrar uma isolada no pátio Apontada pro mercadinho do meio da rua E logo ali ao lado vai ter a igreja Na igreja apesar de serem duas turrets Ativa só um terminal Conta com só um mesmo E é bem rápida a função Você só tem que pegar a escadinha, subir e fazer esse jump aqui E chegar lá até o topo É bom porque aí tu já dá o pulo reto pro outro lado da praça Onde no outro prédio você vai encontrar a última turret E além disso tem um Fatman aqui parado E sim, desculpa aqueles que eu falei que o Fatman era uma arma única Ele é uma arma rara, ok? Disposta em alguns lugares e que dropa também de lendários Então já foi muito comentado a respeito disso Espero que agora tenha ficado esclarecido pra vocês De qualquer forma, aí está mais um Fatman pra vocês E essa é a última turret Feito isso, basta voltar pro malucão Redneck lá E relatar o seu sucesso Ele vai ficar todo feliz É bem engraçado os diálogos dele E com isso ele vai lhe dar a chave do armário dele Onde ele guarda a Reba 2 Bom, sem trocadilhos infames com o nome da arma, por favor E você não precisa extorquir o cara pra ele te dar essa chave, tá? Ao concluir a missão automaticamente Ele vai lhe dar sem nenhum problema ou dificuldade alguma Mas eu queria chamar a atenção e mostrar essa parte Porque além disso, vale muito a pena vir aqui e fazer essa missão Também pela colecionável que a gente tem logo ali ao lado É uma revista que vai lhe dar um atributo único Eu já mostrei algumas outras E você pode conferir tudo aqui no canal E eu devo sempre colocar alguns links na descrição Se eu não coloco eu me esqueço Mas vocês sempre podem checar o Facebook, Twitter e Patreon logo ali Essa é a revista Ela vai lhe dar um adicional de 5% permanente em armas balísticas Sempre que você acertar um dano crítico, ok? Isso é muito bom E aqui então fica a porta que deve ser destrancada com a chave do Bane Tem muitos itens pra você lutar Nem tantos, ok? É, são bons E lá ao fundo estará a Reba 2 Ok, esse é o caminho mais longo pra fazer a missão E nem é tão longo assim, vamos lá Mas tem um outro mais fácil pra você que é preguiçoso Badass, hardcore, motherfucker Que é simplesmente assim Você chega na fucking cidade Mata os fucking Merlurkers Vai até o véio Nem troca muita ideia com ele Não dá muito papo Você precisa realmente só matar os Merlurkers de início E não precisa fazer o resto da missão Qual o mistério e qual o segredo aqui? Nenhum Vai chegar, dá de cara com ele E ele vai dar de cara com as balas dessa arma É, isso mesmo Se você não se importa com fazer as missões Ou experienciar o jogo como um todo Basta chegar sentando o chumbo na cara do véio E pegar a chave do porão dele Não esquece de pegar também a revista, tá bom? Aí tem a Reba 1 pra você Que tá contando como um fuzil normal Mas aí aqui ao fundo também terá a Reba 2 Um fato interessante é que vai depender do seu nível O calibre dela Notem como essa é uma .308 Com 297 de dano Já com os meus atributos O dano pode mudar pra você Assim como se você tiver com nível mais alto Ela pode vir com calibre .50 O que eu acho um problema Já que é uma munição bem mais difícil de ser achada Ok? Então fica aí a dica de como pegar a Reba 2 Que causa 50% a mais de dano Contra Merlurkers e insetos Bem útil pra matar a rainha e o rei Além disso também com muitos mods E bom, eu fico por aqui Eu agradeço você por ter assistido Como sempre Não esqueça de deixar o curtir favorito Comentário logo abaixo E até a próxima Eu vou desejar pra você Como sempre, é claro Um bom jogo E aí Tchau, tchau.